Você viu coragem Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero O amor que existe em mim Primeiro você me amou Beleza você viu em mim Disse que tenho valor E que eu lhe faço sorrir Você viu coragem Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero O amor que existe em mim O escuro do meu coração Você uma luz fez brilhar Cantou sobre mim Uma canção Verdades que não vão mudar Você viu coragem Quando tive medo Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Tu achou sincero O amor que existe em mim Sim, eu creio nas verdades Dita sobre mim Sei quem sou Quando você canta sobre mim Sim, eu creio nas verdades Dita sobre mim Sei quem sou Quando você canta sobre mim Sim, eu creio nas verdades Dita sobre mim Sei quem sou Sei quem sou Quando você canta sobre mim Você viu coragem Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero O amor que existe em mim Afinal de Deus Ficou Ficou Ficou